Olá, finalmente duas senhoras, e que isto, a porcentagem de homens que eu recebo neste programa, comparativamente às mulheres, bem... A nossa equipa também está desfalcada, falta aqui um homem. Ai, falta? Sim, mas não vi a espalha, para todas as mulheres é que decidiram aceitar este desafio. E muito bem, portanto, Sara Nunes e Filipe Figueira, que fazem então parte de um trio, são três, que se lançaram neste projeto Arquitetura à Moda do Porto, são ambas arquitetas? Sim, são os três arquitetos. Vamos começar pela ideia, como é que surgiu esta ideia? Então, a ideia começou, portanto, entre mim e o Tiago, que é o desafio de documentarmos a arquitetura do Porto, nos entretenho simultaneamente. Uma cidade riquíssima nesse aspecto. Exatamente. Quando surgiu essa ideia, a Sara estava a criar uma empresa, que é a Building Pictures, que se dedica a vídeos de arquitetura, então decidimos convidá-la para fazer parte do projeto. Ao longo de um ano, andamos de volta do documentário, e até que nos apercebemos que, se calhar, a equipa ainda não era suficiente para esse investimento, para a dimensão do projeto, e alteramos um bocadinho para o que é hoje em dia. O que é hoje em dia, que funciona como episódios, que são lançados quase todos os meses, portanto, a partir de agora vai ser todos os meses, porque isto, no fundo, começou de um lobby entre amigos que, entretanto, quiseram levar isto mais a sério. E cada episódio retrata a arquitetura contemporânea, dos últimos anos 20, dos últimos 20 anos, exatamente. E não, o episódio retrata vários edifícios, não um edifício por cada episódio. Tenha um tema sempre por trás. O primeiro episódio foi sobre a luz, e o segundo episódio foi sobre as escadas, e o próximo, já podemos adiantar, que é sobre as varandas. Portanto, existe uma lista de edifícios selecionadas. Este é o primeiro, sobre a luz. Sim, já estamos a ver um, que é sobre a luz, foi o nosso primeiro episódio. Lançamos em dezembro. Prontos, achámos que era próprio, a altura de Natal, tinha tudo a ver com a luz, mas pronto, não quisemos retratar a iluminação do porto, e os sinos e os engenhos, mas a iluminação que nos é dada também pelos edifícios. Muito bom, é a Casa da Música. Sim, no fundo, não queríamos que fosse mais uma série de vídeos promissionais sobre o porto, retratar o porto da mesma forma. Mas, de outra forma, através da arquitetura contemporânea, explorando sempre a pequenos detalhes. Mas como o vídeo é temático, aborda-se sempre, se calhar, uma maneira diferente de olhar a arquitetura. E contam com quem? Isto acaba por ser mais aberto aos arquitetos, àqueles que gostam da arquitetura do porto, ou acaba por ser sempre um projeto só vosso? É sim, o projeto, neste momento, é só nosso. Nós gostaríamos que, pronto, este projeto só tem o nosso investimento, não é? Não temos nenhum retorno neste momento económico, mas gostávamos que envolvesse o turismo do porto, porque é essas entidades a que realmente interessam um tipo de episódios como este. Porque a intenção não é, nós não estamos a criar um vídeo só para arquitetos. A nossa intenção é chegar a mostrar a arquitetura ao público em geral. E diferentes formas de arquitetura, não é? Exato. E diferentes formas de arquitetura. E pronto, por isso é que o vídeo também tem só um minuto, tem uma música sempre bastante dinâmica, para chegar também... As escadas, gira a ideia. Para também chegar não só aos arquitetos, ou aos interessados para os espaços, mas que também, pessoas que não ligadas à arquitetura, se interessem também para estes espaços. E quem filma? Quem filma, portanto, isto é um projeto de parceria entre nós e os três, mas quem filma sou eu, enquanto Building Pictures. É, muito jeito. Está muito gira, muito bem montado. Sim. Muitos parabéns. Obrigada. Pronto, o guião, no fundo, é discutido em conjunto. Portanto, as pernas são da fila. Eu vou lançar a mão de vidura, não é assim, isto até dá vontade de subir, de escada, mas não é normal. Subir, descer. Descer. Muito giro. E o próximo? Falta um. Ai não, ainda não se lançar. Vamos lançar agora. O próximo é Varandas. Varandas. E pronto, nós temos assim pensados pelo menos 10, mas vamos ver o que é que acontece no futuro, estamos abertos a novas possibilidades. Gostei muito deste sugestão. E isto, as pessoas podem ver estes vídeos ontem. Temos uma página no Facebook e temos também um canal do Vimeo, em que eles são lá colocados. Gosto muito. Estava grande disparadoso aqui para o Porto Canal. Olha, se o canal estiver interessado, estamos dispostos a negociar. Não dava, em cima, não tenho a opinião sobre... Dava sim, dava sim. Eu pensava às vezes, não sou empreendedora, põe o Pilar, ou põe o Pio ao Nuno. Mas tenho iniciativa. E portanto, olha. Está bem. Obrigada. Parabéns, estas palmas são para vocês. Obrigada. Parabéns, eu estou estressa. E isto até pode dizer que isto não... Até corre bem, mas isto ainda não é suposto ser assim. Isto é um programa muito mais sério. Muito obrigada às duas. Seguimos aí frente, porque afinal...